Senhores do Brasil, aqui uma preparação do voo do comandante Welton, que está se propondo a fazer uma manobra que ele aprendeu com o comandante Lourenço. É a capinação de doce. É, modéstia, não é? Eu pensava que era o Quinhentos que estava sendo desmigalhado ali pelos pés de alguém. Ok, vamos lá. Pode ficar à vontade, não tenha pressa. Quer dizer, vai ser doce, o que mais? Só um doce. O Welton, ele era só técnico, agora ele é técnico e é piloto. Ele ajeita o helicóptero e... Mas quando fizer o doce, procura fazer mais perto, porque eu não aprendi a fazer doce. Fazer looping, fazer close com esse bicho. Aqui é o início do voo. É o início do voo. Aqui já é o doce. Vou tentar a aproximação. Já estou aqui me preparando. Qualquer coisa já sai correndo. Não é questão de gostar, Sérgio. É questão de saber. É questão de saber, cara. É, inveja, né? Agora vamos fazer mais pertinho, se for possível. Olha o cara querer para frente. Aí vai, botando já para o chão. Aqui é o doce. É o doce do Welton. Não vai chegar ao ponto de cortar grama, mas... Um mês, velho. Está fazendo série de calda. É mais fácil do que a senhora. Com a calda para a gente, é mais fácil. Cara, eu estou criando. É assim, invertido aqui, ó. Ele com a calda é igual. Pronto, está errado. Sim, como é que fica mais fácil aí? Ele com a calda para a gente fica mais fácil. Do que com o bico. Ok, parabéns aí. É o doce. Tem voo hoje. É o voo do... Já voei, já fiz uns canga-pé aí. Está escuro, já está. Tá.